Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um se arrume comigo. Tô indo pra um jantar na casa da minha amiga e vou filmar pra vocês. Então, olha, acabei de... Gente, eu amo esse penteado, que é um coque com uma franjinha assim. Agora tá bem certinho, agora fica mais bagunçadinho, que é o jeito que eu gosto, que eu acabei de fazer. Aí esse coque eu vario muito, às vezes eu faço tupete, que eu adoro. Então, o que eu vou fazer? Ah, eu vou passar um... Primeiro eu tenho que colocar um grampo aqui na franja, pra eu poder me maquiar, né? Senão não dá. Vou passar um hidratante no rosto, eu tenho uma hora pra me arrumar. Tá corrido, porque eu quero trocar o esmalte da minha mão. Mesmo quando a gente não faz a unha, só de colocar um esmalte novo já dá uma boa aparência. Então, quando eu não tenho tempo de fazer a unha, pelo menos eu tiro o esmalte velho, dou uma lixada e passo um esmalte novo. Eu acho que já faz toda a diferença. Melhor do que sair com o esmalte descascando. Vou passar essa base aqui, que é tipo um BB Cream. Ele é protetor, clareador, a cacau que me deu, ó. Eu gosto de usar ele como base. Ele é tipo um protetor com cor. E eu gosto de misturar ele. Vou usar essa base aqui, 10 centos, pra dar uma misturada. Gente, eu não tenho muita coisa com fazer pele, não. Foi a época que eu me dedicava a me maquiar há muito tempo. Só quando eu tenho muito tempo mesmo, aí eu faço uma maquiagem bem feita. Caso contrário, eu só dou um tapa mesmo. Hoje eu tô sem tempo, então vai uma make bem básica. Pelo menos uma base, né? A gente tem que passar. Aí eu termino de espalhar com esse outro pincel. Semana passada, quando eu fiz aquele vídeo me arrumando com vocês, eu filmei fazendo a sobrancelha, finalizando. E não foi o vídeo. Eu esqueci de colocar o vídeo, gente. Vocês lembram que eu tava filmando tudo? Depois que eu vi, depois que eu fui assistir o vídeo, aí não dava mais tempo. O vídeo já tava postado. Um corretivozinho. Ó, o salvatório, quando a gente vai sair, ele se arruma daqui, eu tô ouvindo. Ele toma banho, faz a barba ouvindo música. Ele adora. Nunca fiz curso de make, gente. O que eu aprendi foi no YouTube, assistindo vídeos. Então, eu não sou muito boa. Teve uma época que eu era boa, porque eu assistia bastante vídeos. Então, eu era boa. Mas, hoje em dia, eu não estou atualizada. Porque eu tenho que dar um tapa na minha unha, né? A paleta da Guerlain aqui é chiquíssima. Ai, gente, cadê? Eu sempre esqueço de comprar delineador. Aí, eu fico passando em... O pozinho. Sempre esqueço de comprar delineador. Sempre, sempre, sempre. Eu vou passar esse lápis aqui. Vamos ver se ele funciona. É, eu vou ter que passar a sonda. Tá muito fraco. Vamos ver. Só um pouquinho. Dá uma esfumada. Gente, eu estou por fora de make. Eu nem sei mais o que que está usando, o que que não está. Comprei um cílio. Vamos ver se dá para eu colar para disfarçar esse olho mal feito. Eu tenho uns ali. Só que eles são de... Como é que fala, gente? Eles são de punhadinho. Olha, eu prefiro esse aqui. Só que como ele é muito grande, eu gosto de cortar. Olha, eu corto um pedaço e uso só no finalzinho do olho. Olha o tamanzinho. E coloco só no finalzinho do olho. Aí, eu coloco a cola. Se eu encontrar onde eu coloquei ela, achei... Ah, essa daqui é uma aberta. Eu vou usar essa aqui. Eu estava aberta já. Não, não dá. Cadê a nova? Ai, gente, eu vou perdendo tudo. A pressa é inimiga da perfeição. Isso é verdade. Eu passo a cola e deixo ela secar um pouquinho, enquanto eu vou cortando o outro. Porque aí, com ela quase seca, ela fixa mais rápido. Eu vou colocar de novo. Olha, a bateria tá fraca. Eu vou colocar de novo aqueles cílios, como que fala? Aqueles que a gente paga pra pôr. Coloquei uma vez e amei. Olha aí, eu coloco só na pontinha. Tão vendo? Nossa, meu olho tá sujo aqui. Vou ter que limpar. Finalizar o batom com o pincel é incrível. Eu ainda tenho que terminar de embrulhar uns presentinhos. Ok. Faz o que? Ai, meu perfume. Qual perfume que eu gosto de passar? Acho que eu já vou com o Tati. Ai, que delícia, gente. Que delícia. Como é que fala? Bem fofo. É um perfume bem tranquilo de passar. Deixa eu já colocar a minha aliança antes que eu esqueça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de roupa rapidão. Colocar meia calça, porque eu vou de vestido. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu tenho que fazer a unha. Vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de me arrumar e volto pra mostrar o look pra vocês. Certinho. Salute, grazie. Salute, grazie. Chegamos agora. Saúde. Que linda. Gente, olha aqui a entrada. Cótse. Que delícia. Acho que no Brasil se chama, em português, mexilhão. Brava. Que delícia. Aqui se chama... Amiga, tá uma delícia. Foi o marido dela que cozinhou, gente, hoje. Meu marido, né? Eu gosto de pegar as pequenininhas, assim, ó. Olha só. Não, essa aqui vai pegar uma bem grandona. Ah, eu gosto das pequenininhas. Aqui, ó. Uma bem... Eu como, mas eu não posso... Se eu abrir ela por dentro, lá, eu não como. Eu fico com nojo. Agora, cada uma vai mostrar o look. O look da minha amiga, a Nufri. Que tria na casa. Uma camisa que a minha amiga manchou. Eu espirrei limão sem querer. Tá linda. Preparou a casa todinha pra nos receber. Maravilhosa. Pode me seguir também no Instagram, né? Ainda não é em casa. Vou deixar seu Instagram aqui. Vai lá, Lili. Toda de verde. Maravilhosa. Pantalona. É o seu pantalona. Que linda. Arrasou, amiga. Natal, né? Maravilhosa. Ai, que delícia. Que, amiga? Olha o que ele tá preparando. O Gianluca. Ai, que delícia, gente. A entradinha foi costa agora. É uma pasta alvongole. Abrem juntas. Depois eu dou o outro. Ai, não acredito. Ai, que coisa mais linda. Ai, que linda. Igual pra não brigarem. Ai, por favor. Dê o discurso. Cadê? Ai, amiga, amei. Que surpresa. Que emoção. Que emoção. Amiga. Que emoção. Eu tô me sentindo péssima. É a janta de nós três. Eu votei na minha. Aqui, ó. Aqui, ó. No domingo. Não devia nem ter pego nada, né, bonita? Atenção, porque se quebrar, se pegar de mau jeito, quebra. Ai, que linda. É pra usar só no Natal. E já vou pôr lá no meu lugarzinho. Gente, eu amo coisa de Natal. Vocês viram que é o meu prato, né? Minhas botas, igualzinha. Amiga, gente, você usa direita ou esquerda? Amiga, você usa direita ou esquerda? Que linda. Que linda, amiga. Eu comprei a delas, gente. Que amei. Eu comprei igual pra elas não brigarem, ó, gente. O porta-retrato também é igual pra elas não brigarem. Olha o meu. Olha nós, que lindas. Amei essa foto. E essa foto foi aqui, na casa da Ana Isa. Nossa, eu vi dois também. É porque não coube numa sacola só, tá? Ah, gente, é doido. A lembrancinha pra ela. Adoro. Já gostei da Kiko. Pra ninguém brigar também. Tu também deu igual pra nós não brigarem. Só muda as coisas dentro, né? Ai, já adoro. Pra gente não brigar. Nossa, eu não vou ficar com o Kiko. Prova, bota assim como... Iluminador. Sombra, iluminador, dá pra usar com tudo. Prova. Quando é meu número. É de novo. Nossa. Uau. Amei, ó. Ai, amiga. Maravilhável. E eu te dei só coisa de casa, né? Mas e daí? Não importa. Eu amei. E esse daqui é o quê? O rímel. Que chique. É rímel? É, adoro. São boas. Ai, que chique. Ficou top. Eu tô provando aí, ó. A gente ama ganhar muito. Eu também amo. Eu também amo. Eu também amo. Pra vocês, mas uma simbola. Necessaire, que nunca é demais. A gente adora. Já amo. Eu joguei um monte de Necessaire velhinha fora. É, essa serra. Vai ficando encardida, né? Outro. Vamos abrir. Não estragar. Ai, a gente vai aqui por cima pra não chegar o que der. Ai, gente. É tão bom ver a presente. Ai, uma vela. Que linda. Ai, que delícia. Cheira. Nossa, mãe. Que bela. Que bela. Thank you. Eu amo essa cor, amiga. Quando ela conhece a pessoa, tem que ir lá, né? Eu amo essa cor. Eu amo. Eu tô amando, né? Minhas makes. Eu amo maquiagem. Então, amei. Eu amo tudo. Já vou por... É óbvio que ela sabe que eu uso primeiro o contorno e depois... Amiga, você não conhece. Em três anos de amizade, me conhece melhor do que eu. Você ganhou... Ah! É, que eu não conhecei. Eu vou usar no dever ontem. Amei também. Um presente pra vocês foi feito especialmente pra vocês. Vou dar pro Jorge, que ele abre da parte da Lili e o Salvatore abre. Vamos ver se vocês vão gostar. Tem que puxar tudo pra cima, assim. Puxa pra cima. É uma coisa muito especial que a gente mandou fazer. Que é... Que lindo. É de tudo de colô. É de tudo de colô. Ai, amiga, eu vou enquadrar. Essa é do omo. Essa é do omo. Que lindo. Que velho, ó. Esse daqui... Mais presente. É do chefe estrelado. Estrelado do Janarinho Expósito. Que velho. Alora. É tão muito estrelado que tem que comer até o dia... 27 do 1. Senão, vence. Porque é artesanato. Amamos. 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 O que é isso?